I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Vocês já viram aí o corte do Sutiã Torcido. Lembrando mais uma vez que essa modelagem, eu não sei se é da Luciana Camargo ou da Sandra, viu? Vocês procuram aí saber. Mas nós queremos dizer que ela não é nossa, porque às vezes vocês vêm no privado aí no WhatsApp falando, Lu, eu quero a modelagem desse Sutiã e ele não é nosso. Tá bom, só vim aqui ensinar mesmo passo a passo de uma forma bem simplificada, apesar que as meninas ensinaram também muito bem, mas como tinham pedidos, a gente veio fazer ele aqui pra vocês, tá bom? Outra coisa muito importante é, nós não vendemos modelagens de outras pessoas, somente as nossas. Exatamente. Aí, bora lá pro nosso passo a passo, lembrando você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe aí, né, os comentários, seu like, compartilhe à vontade. Não pule os anúncios. Não pule os anúncios. Lembrando que nós estamos aí a gosto todo dia, meu povo! Vocês aí, Ju, Admin, aqui. Lembrando também que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo pra você seguir a gente nas redes sociais. Vamos pra máquina! Meninas, já encapei o bojo aí, que eu falei pra vocês que eu não ia mostrar, porque já tem, inclusive tem um vídeo fazendo o Bojotec, viu? O lançamento do Bojotec e tem até modelagem gratuita de um Sutiã maravilhoso nos tamanhos PMG e GG pra vocês aí gratuitamente. Aqui eu peguei o elástico Jaraguá de dois centímetros e vou cortar do mesmo tamanho. Eu gosto de cortar até um pouquinho maior. Pra ter um apoio pra mim segurar, né? Que a gente vai tá inserindo ele aqui dentro. Já tem o vinco aí. Se você quiser, você pode dar um piquezinho que aí já se orienta melhor, porque quando a gente coloca o elástico, o vinco praticamente some, né? Um pique fica bem melhor. Aqui você coloca no pique e no outro pique e é só dobrar, ó. O elástico fica no meio do pique, ó. Então, aqui é só você botar um alfinete. Eu não estico nada. Vai aqui no final. Pique no pique. E faz a mesma coisa no outro lado e a gente vai lá na galoneira agora passar a costura. Lembrando que você pode tá passando a costura também no seu zigue-zague ou no seu três pontinhos. Amores, aqui na galoneira eu já passei um. Ele terminou no cabinho, no final. Então, eu tenho que começar esse aqui também pelo final, porque é um direito e um esquerdo. Se não, não casa. Aí, você vai descobrir isso na hora que estiver fazendo a colocação. Aí, você vai se estressar. Então, que você puder evitar estresse. Posso tirar aqui meu alfinete. Aqui já tá no piquezinho. Só segura aqui meu elástico. Vocês viram que eu não puxei nada. Se quiser, porque o pé empurra o tecido. Se quiser, tipo da prega, você riba o pé. Mantenha o tecido esticado. Olha que graça. E do lado avesso, só a costura da galoneira. Vamos lá na reta. Aqui na reta, amores, o primeiro passo... Vocês não estão escutando barulho, porque ela é direct drive. Ela é silenciosa. De jeito nenhum, não faz nada de barulho. A cor mais linda. Você que mora em apartamento, né? Quer costurar de noite. É ótimo. Vocês podem perceber que esse lado aqui, ele é mais oval. Até simbolizando a curva de baixo do bojo. Então, essa parte aqui, ela que a gente vai tá fazendo o pique. O pique é mais ou menos... É um e meio. Vamos botar aqui. Do sete pro oito... Fala aqui, Jennifer. Do sete pro oito é um, né? Então, a metade do seis fica um e meio. Ó. Então, eu vou tá colocando um alfinetinho aqui... Pra mim, me orientar. Então, agora é que eu já posso vir com o meu... Com a pontinha da minha tesoura e dar um piquezinho aqui. Pegou? Uhum. Então, pronto. Agora, com o seu direito pra baixo... O pique tá aqui. Você vai pegar... Seu bojo... A ponta do seu bojo, o biquinho aqui do seu bojo... Tem que ficar no primeiro pique. Se você quiser vir aqui e já prender, pode sim. Mas, bora lá. Bora começar. Botei na pontinha. Dá um retrocesso. Se você não tem... É a primeira vez que você vai fazer, nem dê retrocesso. Bota um ponto maior. Caso precisar desmanchar, né? Aí, você vai vir aqui e pegar seu pique... E colocar aqui na ponta do bojo. Pode esticar, porque tem elasticidade a microfibra. Que aí, você prendendo aqui, você só vai se preocupar em arrumar aqui, ó. Aí, você vai pegar aqui sua microfibra, ó. Esticar ela até a beiradinha do bojo. E vamos passar uma costura. Só verifica se tá certinho pra você não sofrer. Pronto. Chegamos aqui. Eu posso tirar meu alfinete pra... Se ele não tiver retinho, ele quebra a agulha. A agulha tá a hora da morte. Ó. Ó o pique aqui, ó. Tá vendo? Então, deixa aqui no piquezinho. Arrematou. Agora, eu vou pegar o meu outro bojo. E agora, eu já vou começar aqui, ó. Do outro pique aqui, ó. Pontinha no pique. Retrocessozinho. Começou. Já vem pro final. Pego. Você tá percebendo que tem uns dois centímetros e meio sem... Faltando, né? Mas pode esticar até no início. Bota seu alfinete, caso você não tenha a segurança de ficar segurando. Bota seu alfinete, tá vendo? Agora aqui é só agilizar aqui. Se você quiser também colocar... Por exemplo, tô fazendo no poá de... Essa cor chama sensuale ou rubro. Sensuale ou rubro. Caso você vai comprar, às vezes, né? Tem uma cor parecida, só que... Ah, eu conheço por sensuale. Sensuale. Mas lá tá escrito rubro, hein? É a mesma coisa, viu? Tira seu alfinetinho. Ó. Se eu quisesse... Em vez de fazer todo no poá... Pegasse essa parte aqui e fizesse no sensuale liso... Ficaria um espetáculo, um show. Beleza. Então, aqui já tá pronto. Você vai pegar uns alfinetinhos, ó. Vai deixar aqui esticadinho, ó. Estica aí. Pra não ter problema. Vem aqui na ponta também, deixa esticadinho. Vem aqui na outra ponta também, estica aí bonitinho, ó. Pra não te atrapalhar. Ensinando bem lento mesmo, pra vocês não ficarem com dúvida. Caso tenha alguma dúvida, vocês voltam o vídeo. Prontinho. Agora, você vai pegar aqui a sua lateral. Uma vai ficar aqui. E como a gente passou a costura... Espelhada... Vai dar certinho, né? Direita e esquerda, de boa. Então, vamos isolar um. E a gente vai começar aqui agora. Mantendo ele reto... Você vai aqui, ó... Colocar o seu bojo... Na beiradinha. Só mesmo a conta da costura pegar. Bota certinho em cima. Se sobrar um pouquinho lá pra dentro, a mais do que o planejado, não tem problema. Depois, refila. Aí, agora você vai passar uma costura aqui na beirada. Inclusive, se você quiser passar um overlock aqui, ó... Fica até melhor. Foca aqui, gente. Olha o tanto que eu tô entrando, tá vendo? Besteira. Tipo, meio centímetro. E aqui na beirada, ó... Chegou no final aqui... Na bala, remate... Ficando assim. Ó aqui o lado de dentro. Praticamente não ficou rebaba, porque aqui a gente vai vir com um taquara. Eu vou até prender só um pouquinho aqui, que a parte de baixo não pegou. Beleza. Aí, agora você corta aí suas rebarbinhas, ó... Uma ponta, alguma ponta que sobrou. Mas, só se sobrou muito. Esse pouquinho aqui, o próprio taquara vai tapar. Aí, agora você vai dobrar. Bote aí... Final com final. Pra você saber aonde... Essa parte da lateral terminou. Aqui no rumo... Você vai colocar um alfinete, porque o outro lado tem que terminar aqui no alfinete. Ó. Se você quiser até começar pelo alfinete aqui, ó... Por segurança... Aí você vai aqui, ó... Tem que ficar aqui no alfinete. Tá pegando tudinho aí, gente? E aí vai só sobrepondo, mais ou menos, meio centímetro. Aqui em cima dá certinho. Ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é maravilhoso. Então, vale a pena, né? Tudo tem um preço. Tem nada fácil. Ó. Aí, se sobrou alguma excedência maior, você vem aqui, ó... E apara, pra que não apareça. Somente isso. Agora eu vou pegar... Próximo passo agora é a gente tá colocando o taquara. Prontinho. Mantenha a palinha no mesmo lugar. Agora eu vou pegar o meu taquara. Aqui eu poderia tá colocando um taquara branco. Poderia. Mas, eu posso correr o risco de sair um pedacinho mostrando aqui fora. Então, não é... Pra mim não é agradável. Então, eu vou colocar o... Sem contar que a gente ia ter que ficar trocando linha e... Então, a gente evita esses aborrecimentos. Agora aqui, ó... Eu vou tá começando. O segredo aqui agora é um dos maiores aqui. Por quê? Porque eu tenho que tapar essa costura aqui, que eu já dei a primeira. E tenho que deixar sobrando o taquara. Vou dividir o meu meio. Pra poder não aparecer nada do lado de lá. Meu taquara pegando no bojo é o que importa. Aí agora você vem, ó... Vem devagarzinho mesmo. Vem devagarzinho mesmo. Pra você não sofrer. Ó. Vem na beiradinha. Cuidado embaixo pra não ter pinça. Preguinha. Vem tapando sua costura. Tá chegando aqui no final. Tá chegando aqui no final. Quando chegou aqui... Ó. Dá um retrocessozinho. Agora, o que é que você vai fazer aqui agora? O segredo aqui. O primeiro... A primeira coisa que eu faço agora... É fazer uma marcação aqui no meu taquara. Vou pegar minha fita métrica. Ó. Vai na ponta da agulha, porque a minha agulha tá no finalzinho do bojo. Vocês podem até perceber pelas bolinhas. Agora, ele até aqui, ó... Eu vou medir... Vou esticar meu taquara e vou marcar quatro centímetros. Quatro. E eu vou costurar até aqui no quatro. Só o taquara. Pronto. Chegou no quatro? Beleza. Agulha baixa. Agora, eu venho aqui, ó... E torço o meu bojo. Aí, agora aqui, eu vou iniciar daqui do começo do outro bojinho, ó. Iniciar da agulha, que já tá no quatro certinho. Agora, é bem processo, ó. Cobrindo a costura. Deixando o restante. Abrindo aqui. E segue o baile. Por isso que a gente fala pra você cortar a excedência. Daqui da... Que sobra aqui, ó. Corta a excedência, porque senão, nesse momento, se você for tapar o tecido que ficou pra cá, vai faltar a taquara pra parte de baixo. E aí, você tá mais ou menos enrolada na hora do último, do outro passo. Prontinho. Chegou no final. Corta. Ó, ficando assim mesmo. O processo é isso. Agora, você vai tirar seus alfinetes. Todos eles. Agora, nós precisamos passar a costura aqui na parte de baixo. O que que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa pala e jogar toda pra baixo. Toda, toda, toda. E agora, a gente vai dar a costura aqui. Nessa parte de baixo aqui, ó. Que chique. Esse acabamento, ó. É diferente, né? Maravilhoso. Topíssimo. Eu nunca tinha visto. Elas arrebentam. E mantém sua pala também arrebitada pra lateral. Aí, você vai puxando, deixando liso embaixo. Não precisa puxar muito pra que a parte das tramas do tecido ficar aparente, não. Você puxa o suficiente pra deixar liso. E agora, você vem, ó. Dando a costura na beiradinha do taquara. Acabou a parte de cá. Você só preocupa aqui com a pala mesmo. Fá olhando embaixo. Se não tá dobrada. Vai devagarzinho mesmo. Não é que você ia devagar e no final dá tudo certo. Do que você ficar correndo e ter que tá desmanchando toda hora. Uma beiradinha. Agulha baixa. Porque esse processo aqui é chatinho mesmo. Aí, agora você chegou aqui no final. Você arremata. Prontinho. Aí, você vai vir pro de cá. Estica aí. Arremata. Estica aí seu... Sua palinha. Aí, você faz esse processo até chegar lá no final. Pronto, amores. Chegando aqui no final, ó. É só você vir... Arrematar e boas. Né? Agora, você pode jogar sua pala lá pra frente. Pra cima. Que agora é o momento da conferência. Ó. Pegou aí tudo direitinho, gente. Uhum. Não teve rebarba nenhuma sobrando. Olha o outro aqui, ó. Nenhuma rebarba. Olha a perfeição dessa lateral aqui, ó. Nada, 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 nada sobrando. Por isso que é bom você aparar antes. Agora, a gente vai estar colocando o aro inteiro. Né? Aí, agora... Ó, Lu, qual é o lado certo de estar colocando o lado que você quiser? Eu gosto de começar aqui, ó. Boto o... O... Sutiã do lado avesso pra cima, virado pra mim. Né? E agora, eu vou... Eu coloco daqui, ó. Ele não é... Força. Ele é jeito. Ele é jeito. Quando você encontrar o buraco... Quando chegar lá, meninas... Mil anos depois... Não, é grave. Eu... Não sei se vocês estão sabendo. Se vocês não estão aí me acompanhando nas redes sociais, nos stories. Você não sabe que eu perdi três metros quadrados do meu ateliê. Fiz uma sala pra Jennifer. Na verdade, não foi um perdido. Foi um investimento na minha princesa. Porque a casa dela vai ficar grande. E aí, ficou escuro. Mostra a rig light aí, Jennifer. Nós é chique. Nós é brogueira. Rica e famosa. Então... Vocês estão enxergando por causa desse bichinho aí. Então, se eu não tô enxergando o buraco aqui... Vai perdoando aí. Você já perdoa quantas vezes hoje? Que Jesus disse que é... Setenta vezes sete. É, dá quatrocentos e pouco. Cada pessoa, viu? Aí, agora, ó. Você vai só empurrando. Até chegar aqui no meio, o processo é de empurrar normal. Ó. Chegou. Tá vendo? Chegou no meio. Aí, agora, começa outro tipo de processo. Que agora é assim, ó. Ó. Tá vendo? Agora, aqui, você tem que manter ele... É... Bem esticadinho. Senão, o ar não passa pro outro lado. Ó. Ajude. Pega sua máquina aí. Manda ela segurar o outro pedaço lá. E vai boa. Ó. Mostra lá, Jennifer. Ó. Agora, ele tá passando pro outro, ó. Passou. Ih, lasqueira. Agora, eu posso tirar de cá. Porque já passou pra esse. Então, fica melhor se eu soltar. Ele fica assim mesmo. Tudo doido. Aí, agora, você só... Ó. Porque se você usar a força, vai entortar todinho. Aí, você pode pegar ele e jogar fora. Vai entortar todinho o seu ar. Ó. Olha que gotuzura. Olha. Horrível. Ó, delícia, ó. É jeito, meninas. Ai, delícia. Parece uma onda. Eu lembrei da praia que agora... Ai, chega, me dá uma moleza. Uma coisa boa, ó. Ó. Ó, delícia. Ui, delícia, mãe. Olha o que eu tô isso. Pronto. Tá chegando no meio. Viu? Chegou no meio. Ó. Aí, gotuzura. Agora, sim. Você vai pegar... É. Dá o alfinetinho aí. Ó, Lu. Dobra quanto? Eu gosto de dobrar uns dois centímetros. Foca aqui, Jenny. Ó. Pega aqui uns dois centímetros, ó. Daqui pra lá. Dobra. Dobra aí, ó. E agora, pega e bota ele aqui na lateral. Sobrou isso aqui pra cima. Então, você coloque o outro lado na mesma medida. Deixa certinho pra não ficar aquele trem mal amanhado. Isso, é gotoso. Ó, é gotoso. Aí, agora, você vai pegar o outro lado, a mesma coisa. Ó, uns dois centímetros e dobrar. Ó. E já joga. Depois, se preocupa primeiro com essa parte aqui, ó. Deixa aqui sobrando o mesmo tanto do outro lado. Se você não tem... É... Já... Prática, né? Porque eu olho aqui, eu já deixo e fica certinho. Mas quem tá começando, não tem essa lógica. Vamos lá. Olha que delícia. Ô, Lu, e esse meio fica assim mesmo? Não, meu amor. Aqui, você vai pegar e dar um pontinho aqui, ó. Lá no fundo do taquara. Olha que delícia. Já não dá tanto zoom que eu tô vendo a hora de pegar só minha unha. Vai pras meninas ver os detalhes. Ui, que coisa mais egotosa. Teve uma seguidora reclamando da minha vozinha de criança. Eu falei assim, cá, 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 cá. Falo mesmo. É porque eu gosto. É porque é gostoso. Aí, né? Meninas, não reclame de mim, não, meninas. Ninguém faz por vocês o que eu faço aqui nesse canal gratuitamente. Só peço pra não pular os anúncios pra ver se... Mas é acreditado, né? Nem Jesus agradou a todos. Nós estamos longe disso. Não, nem me preocupo com isso. Eu também me preocupo não. Agora, aqui, gotuzura. Deixa eu mostrar o outro lado aqui pra vocês verem. A perfeição. Que lindo. Maravilha. Agora, a gente vai lá na galoneira pra gente passar o nosso viés. Vamos lá. Meninas, antes da galoneira, eu já tava me esquecendo. Fui falar da vida dos outros. Aí, né? Eu vou dar uma costurinha aqui pra facilitar a nossa vida na galoneira. Ah, eu ia falar da vida dos outros. É ótimo. Eu falei, quase que eu falo assim, ô, meu amorzinho. Tem um bocado de pessoa aí que nem fala durante os vídeos. Verdade. Põe só uma musiquinha. Mas aí, daqui a pouco, reclama da música. Se você não gostar das conversas, vai pra esses canais, meu amor. Tem pra todo gosto. Ó. Aqui, eu vou tirar meu alfinete aqui. Não, eu vou acabar. Minha agulha é dois reais. Uma agulha? Era dois reais. Era dois reais uma agulha. Era dois. Agora tá chegando a oito. Lá vai de bestagem. Ô, meu Deus. Lá vai de bestagem. Você sai por fora. Não é porque quem compra é eu, né? É com o dinheiro dela. Mas eu que sei a noção dos três, das coisas. Ô, meu Deus. Tô impactada com tanta lindeza. É, Lu. Que trem mais lindo. E outra coisa. Eu vou fazer o liso. Ele no Marsala liso. Já até peguei um strass lá da Dona Prisma pra colocar. Olha esse, Brasil. Aí, quando é num estampa, num tecido liso, o que é, Lu, tecido liso? É tecido que não tem nenhum detalhe. Lisinho. Sei, só uma cor só. Aí, você pode abusar de um strass desse. Pensa aí, um trem lindo desse. Depois que você dá o nozinho, você vem aqui e coloca. Gente, pelo amor de Deus. Como é que não fala? Ô, é secotoso. Tem que falar. É secotoso. Vamos lá. Voltamos de novo, meninas. É porque eu quero dar as dicas completas pra elas. Como é que eu faço, né? É porque as minhas peças boutique estão ensinando a excelência. Aí, agora eu vou pegar dois pedacinhos de alça. Ó. Quanto, Lu, esse pedaço. Deixa eu medir aqui pra vocês. Essa alça que eu tô usando aqui é a 13, porque é um sutiã G. Então, eu gosto de usar uma alça mais reforçada. É 5 centímetros. Se eu tivesse medido, não tinha saído 5 centímetros. Aí, agora eu pego duas bolas. Duas argolas só. Duas bolas. Você encontra lá na Monde aviamentos. Tudo isso. Tudo isso que nós estamos utilizando nesse vídeo. Coisa linda de Deus. Deixa eu dar a dica pra vocês. Compra o pacote fechado de argola e regulador. Aí, quando chegar na sua casa, pega uns negócios desse aqui que é barato, essas vasilhas. Nós compramos, né, na distribuidora, embalagens. Isso é vida. Isso é vida. E a gente faz isso com tudo. Olha só pra você ver. O vermelho, o prata menor. É, eu tenho até dourado. Mas não sou muito chegada no dourado, não, que ele é... Esmarinha. É, eu não gosto muito, não. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou pregar aqui, só pra não sair do lugar. Faça isso nos dois. O vídeo tá ficando longo, eu nem ligo. Você que não assisti, você não perdeu, mas deixou de ganhar. É verdade. E eu vou falar pra você, conhecimento é muita coisa. É, conhecimento é ouro. A própria palavra do Senhor diz que nós sofremos por causa, por falta de conhecimento. É bíblico. Faz aí essas duas esgotizuras. Se você já quiser pregar logo aqui, ó. É bom. É bom. Mede aí, ó, uns quatro dedos. E coloca pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Agora, dá um pontinho aqui, ó. Beleza? Aí, você vai no outro, mede, pra sair tudo igual, ó. O outro tem que vir aqui. Então, já segura aí, já pega o outro e bote. Pra ficar o luxinho. Beleza? Agora, vamos na reta oficial. Na galoneira. Galoneira. Vamos lá. Aqui na galoneira, já deixei um pedacinho lá pra nossa alça. E a gente vai... Esse viés aqui é o viés malva de 25 centímetros. Maravilha, principalmente pra passar no sutiã. Eu vou falar pra vocês. Eu sou apaixonada por esse sutiã, por esse viés. Eu só não compro desse... Só se não tiver. Pronto. E agora você só... Agora aqui, você deixa o jogado pra baixo. Passou aí, que ele já fica embutido. Não fica aquele rebanho de costura. Ó. Foca, Jennifer. Fala aí se as costuras não ficam limpinhas. É o luxo, viu? Limpinha. Ó. Aí, agora na hora de rebater lá a alça, é só você pegar aqui, ó. Jogar pra cima. E bota a sua alça de boa. É o luxo. Agora aqui, você já bota seu fecho. Ó. Eu tô... Vou passar aqui, mas depois eu passo na zigue-zague. Lá na doméstica, assim. Aqui, agora eu tenho a doméstica, viu? Qualquer hora eu apareço aqui com a doméstica. Aí, aqui, você bote o outro. Não sei por que eu tô mostrando isso aqui. Também não sei, não. Porque esses aqui, as meninas já sabem. De cor e salteado. Ó. Arruma direitinho, ó. Elas gostam, Jennifer. Elas gostam de ver o passo a passo. Agora, eu vou botar as alças, mas não vou mostrar por quê, Jennifer? Porque nós já temos aqui tutorial ensinando vocês a fazer alças perfeitas em duas máquinas. Tanto na reta, quanto na travete. E tem alça removível também. Sim, nós temos a alça removível também. Então, são três tipos de alça que a gente ensina a fazer aqui no canal. Só que tem uma coisa, Jennifer. Eu vou mostrar só uma. Porque as alças que a gente ensina a fazer são as alças separadas, né? Só que agora aqui tem um truquezinho, Jennifer. Já que a argola já ficou aqui. Isso aí. Então, vamos lá aprender. Eu vou fazer só uma, tá bom? Você vai pegar aqui seu regulador da largura da sua alça, lógico. Porque senão não entra. Ou se entrar, caso botar uma maior, vai ficar desproporcional. Aqui minha agulha, minha linha já tá no pontinho. Minha máquina já tá no pontinho miudinho. Pronto. Tiro aí a excedência, as pontas de linha de boa. Quem tem travete pode tá fazendo esse processo na travete. Agora aqui, Jennifer. A pessoa pode começar daqui, pode começar do lado de cá também. Sem problema. Aí agora você vai pegar aqui, ó. Começar da de cá. Ô meu Deus! Aí, você pode pegar aqui, ó. Avesso pra cima. Chega tá com pelinho. E agora aqui. Que se você botar do outro jeito, vai ficar torcida. Vai ficar pra baixo. Quando chegar aqui, você vai passar aqui, ó. Boas. Agora vem no outro buraquinho. E passe aqui. Porque sua alça já fica do tamanho certinho, tá vendo? Do lado certinho. Agora aqui você vai vir, ó. Você vai jogar a sua alça pra cima. Se quiser que ela sobre mais um pouco, é só deixar maior. Em vez de botar cinco centímetros, bota seis. Ela vai ficar um pouquinho maior. E boas. Vou botar até perto da luz. Aí ficou louco. Ó, stop. Tá vendo? E não fica aquele tanto de costura aqui embaixo. Só fica essa costura aqui, ó. É o luxo. Tudo embutido. É. Agora, na mesma pegada, que você tá aqui com ele pra cima. O que é que você vai fazer aí pra não ter dúvida? Esse canal eu vou te falar. Se vocês não assistirem esses comerciais, vocês vão ver. Eu vou sumir. Fazer que nem quando briga com os fios. Ó, tá vendo? Com ele pra cima do jeitinho que deve ser. Aí você vai fazer o quê? Pegar sua lateral e jogar pra frente. Por quê? Aí sua alça já fica do jeito certo pra você encaixar aqui, ó. Fala aí que esse canal não é luxo. É luxo. Eu vou falar. Se não tem bastante visualização nesse mês de agosto... Nunca mais não invita fazer todo dia. É, não. Vou fazer uma vez só no mês. Agora aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui você vai jogar pra baixo. Ó. E eu luxo. Vou pra luz. Topíssimo. Maravilhoso. Aí agora... Lembrando vocês, se vocês querem nos seguir lá no Instagram, vou deixar o nosso link aí na descrição desse vídeo pra você nos acompanhar por lá também. Queria saber porque ela não cortou a linha, que eu paguei uma fortuna pra ela cortar a linha. Prontinho. Coisa linda de Deus. Olha. Travete perde pra mim. Agora você vai vir aqui embaixo. Ó. E só cortar a sua excedência. E aí você vai fazer o mesmo processo do outro lado. E depois a gente vai ensinar vocês a dar o nozinho no meio. Pronto, meus amores. Já tá aqui, já... Prontinho. Só tá faltando esse detalhe aqui. Que eu acho importante. Nas meninas não mostraram como é que elas colocam, né? Aí a gente imagina, né? Aí eu já tenho minha agulha aqui. Enfiei uma linha na mesma cor, lógico. Aí agora eu vou pegar aqui... Tá focando, Ed? Uhum. Ó. Se você quiser até pegar uma tesoura, alguma coisa aí pra poder te ajudar. Porque o taquara ele é bem... Bem duro, né? Pra não machucar a sua mão. Aí agora eu já vou enfiar aqui bem no miolinho. Bem no miolo. Enfiei no miolo. Agora eu enfio no miolo de volta, em outro lugar diferente. E aí já jogo pro meio do taquara. Ó. Ó, Lu, a gente pode passar a costura assim, Lu, ó. Passar a linha assim, no meio, assim, ó. Ó. Fica legal também, mas pode mostrar, né? Então, eu prefiro dar uns pontos internos. Aí eu já enfio aqui em outro lugar, embaixo do taquara. Ó. Com a ajuda da mesa, já... Forço a agulha a entrar. É chatinho, mas é necessário, né? Tem coisa bem pior. Tem coisa que dá muito mais trabalho. Aí você pega de novo, entra, enfia pra baixo. E faz esse processo até você ver que tá seguro. Olha que coisa mais linda, meninas. Que perfeição. Eu vou fazer todos os tamanhos nessa mesma cor pra minha vendedora, que tá arrebentando de vender. Lembrando que a modelagem não é minha, é da Sandra e da Luciana Camargo. Eu não sei qual das duas, ou é as duas, que na época elas gravaram juntas, então eu não sei. Mas eu só vim aqui gravar pra vocês de uma forma bem simplificada essa maravilha. Que coisa mais linda. E você pode até usar essa mesma modelagem, lógico, fazendo algumas alterações e fazer biquíni, que fica um espetáculo também. Então tá aí, amanhã estamos de volta, porque é agosto? Todo dia. Eita maravilha! Beijo, beijo, beijo. Fala pras meninas pra não esquecer de compartilhar, de curtir, de deixar o comentário. E nem pular os anúncios. E comprar na mão de aviamentos, porque acima de 200 reais é o frete dividido. É topíssimo. E lá é o melhor preço do Brasil. Sem contar a qualidade. Qualidade de todas as outras lojas, mesmo fornecedor e o preço lá embaixo. É o luxo. É topíssimo. Maravilhoso. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.